E sejam muito bem-vindos a mais um papo de empreendedor aqui no canal desse que vos fala, sim, eu, Jim Farnese. Hoje eu trouxe um cara aqui excepcional no ramo de marketing digital, de co-produção. Um cara que também está nos bastidores aí da maioria dos meus projetos e vai ensinar pra você, contar a história dele pra você sobre tudo que envolve esse mundo do marketing digital e, principalmente, sobre a co-produção. Então seja muito bem-vindo, irmão Igor Janotti, esse cara que é meu sócio em alguns projetos, um cara que abriu minha mente aí pra algumas coisas dentro do marketing digital e hoje é conhecer a história dele, né, gente? Eu trago tanta gente aqui no canal e até tô devendo vocês trazer mais pessoas e fazer mais vídeos aqui, mas pra incentivar e inspirar vocês a fazerem, assim, coisas grandiosas. Seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado, valeu. Se apresenta aí, se apresenta pro pessoal, fala quem é você, o que você faz e vamos começar a contar a sua história. Ok, meu nome é Igor Janotti e hoje eu sou co-produtor. Eu busquei uma forma mais fácil de falar o que eu faço. O que eu faço hoje? Eu pego um conhecimento de alguém, empacoto num curso online e vendo. Eu faço isso. Muito mais simples de ensinar, né? Muito mais fácil de explicar, né? Mais didático pra pessoa entender. Eu pego alguém que tem algum expertise, alguém que tem algum conhecimento aí que dá pra ser passado pra frente, eu transformo esse conhecimento num produto e eu monto toda uma estratégia pra vender esse produto. É isso que eu faço. Show, show demais. Mas vamos lá. Você sempre trabalhou com marketing digital, sempre buscou esse mundo dos bastidores? Ou, sei lá, de onde surgiu o Igor Janotti até chegar hoje nos resultados que você tem? Ixi, vamos voltar então. Vamos voltar no tempo. Então, eu sempre admirei empreendedor na minha vida. Eu sempre fui um fã de pessoas que empreendem. Certo. E ao mesmo tempo, principalmente filho de funcionário público, ao mesmo tempo eu tinha muita pressão em cima de mim de que eu tinha que estudar, tirar nota boa, não só estudar, tirar nota boa, entrar pra uma faculdade, eu tinha que fazer uma, tinha que cursar alguma graduação, ir bem na graduação, tirar notas boas, ser exemplo, que eu me formando bem eu ia conseguir um bom emprego e ser feliz pro resto da vida, ser feliz pra sempre pro resto da vida. Aquele bem clichê de sociedade, né, cara? O padrãozinho básico que existe na mentalidade das pessoas é aquela que você seguia também. É, só que tinha uma coisa melhor ainda do que conseguir um bom emprego, que era fazer um concurso público, virar funcionário público. É isso que sempre me pregaram, é isso que... Todas as pessoas próximas, famílias, todo mundo que a gente ama, a gente gosta, amigos, todo mundo pregava essa, esse padrão de busca, né, de busca por um... Busca profissional, vamos dizer assim, um modelo, esse era o modelo ideal pra todas as pessoas à minha volta. E ao mesmo tempo eu admirava quem empreendia, quem era dono, quem tinha negócios, quem era empreendedor mesmo, de fato, empresário e tal. Eu sempre admirei, mas eu achava que isso estava muito distante de mim. Eu pensava que, pô, tem que... Ou eu tenho que nascer de novo, né? Morrer e nascer de novo. Nascer de novo, reencarnação. E aí eu tinha até um amigo que falava assim, cara, eu não jogo na loteria porque se eu tivesse sorte eu nascia rico. Eu tinha nascido rico. Mas ou eu nascia de novo numa família que tinha dinheiro e já vivia de empreendedorismo, né? Que, assim, não basta só ter dinheiro, tinha que ter a família que era do ramo. Incentivar, porque tem muitas famílias que são ricas, mas de uma linhagem meio que tradicional. Estudar a faculdade toda e vão incentivar os filhos também disso. É médico, trabalha na área jurídica de concurso, é concursado e tal, não sei. É filho de juiz, essas coisas. Mas, então, ou tinha que nascer de novo, ou então eu tinha que estudar, tirar nota boa, fazer a faculdade, tirar nota boa na faculdade, conseguir um bom emprego, ganhar dinheiro com esse bom emprego, juntar dinheiro para investir no negócio. E isso se durante o período você ainda não tivesse que fazer um concurso, decidisse entrar para um concurso, fazer uma coisa totalmente fora da linha e não tivesse essa mentalidade de juntar uma grana para poder investir, né? Isso aí. E, assim, eu... Então eu segui essa linha, cara. Eu fiz faculdade. Não me arrependo de ter feito o pior investimento da minha vida, mas eu não vou arrepender porque ela ajudou a formar quem eu sou hoje, mas foi o pior investimento tratando-se de aportar grana e tempo e energia para o resultado que te entrega depois, né? Falando de profissão, falando de retorno financeiro, não recomendo a faculdade para ninguém. Ao menos que seja algo, a gente estava até conversando aqui antes, ao menos que seja algo que te obrigue a ter para você seguir uma profissão, né? Se for um sonho. Profissões que tem que assinar, por exemplo, como engenheiro, médico, advogado, né? Se for um sonho da pessoa, sei isso. Enfim, eu fiz tudo isso para conseguir empregos razoáveis. Trabalhei na Vale, trabalhei na Gerdau. Mas, mesmo sendo empregos que muita gente hoje almeja, né? Muita gente hoje sonha em trabalhar na Vale, trabalhar na Gerdau. Não é grande coisa se você for para o empreendedorismo. Embora no empreendedorismo você assuma mais riscos, mas na hora que dá certo, porque vai dar certo, é só uma questão de tempo, não sei se vai demorar muito, se vai demorar pouco, mas uma hora vai dar certo, o retorno é muito maior. O retorno financeiro e o retorno de satisfação pessoal e profissional, no meu caso, pelo menos, muito, muito maior. Então, eu trabalhei nessas empresas, saí para assumir outras coisas, e no meio do caminho eu encontrei a fotografia, a filmagem. E eu gostei bastante disso, até fiz essa disciplina na faculdade, né? De produção, audiovisual, fotografia. E eu estava gostando, achei legal e tal. Legal, fotografia e filmagem é uma coisa que eu sempre gostei de estar perto, assim. Durante até minha infância, eu gravava naqueles gravadores de fita cassete, não é vídeo cassete não, é fita aquelas cassetes pequenininhas, assim. Aquelas que colocam no rádio. Não sei se todo mundo que está aí vai saber o que é isso. É, talvez. Eu lembro, eu lembro. Já gravei muita música da rádio, eu fiquei clicando no rec. É, isso, isso. Quando eu fiquei lá e tocando, essa música eu gosto. Aí você corria, colocava a fita, clicava no rec, Ah, agora eu posso escutar quando eu quiser. É. E era incrível, era uma coisa mágica, você ficar assim, como é que grava a música desse trem? Acredite, se quiser, antes não tinha Spotify, não tinha YouTube, não tinha, sei lá, palco MP3, ou baixar qualquer outra música na internet, de qualquer outro jeito. Mal tinha internet, vamos falar a verdade, né? Não tinha internet, então quando você gostava de uma música, você tinha que fazer igual o Jim falou. Ó, tá tocando a música, o gás. Mas o início dela já era, já passou. E pegava o início da música seguinte ou da propaganda que estivesse tocando ali depois que acabasse a música, né? É, é. Era bem isso. Então, mas lá em casa tinha um gravador que gravava internamente dentro dele, tinha um microfone e gravava coisas. Então eu fazia um jornal de piada, isso é quando eu era criança, cara. Então, eu gostava de brincar com isso. Às vezes eu juntava um dinheirinho para comprar filme, para colocar na máquina fotográfica da minha mãe, comprava 36 poses, salvava, tipo, cinco. E tudo que eu via de filmagem e tal me interessava, eu queria mexer, queria aprender e tal. Então, assim, até que resgatou um pouco da minha infância entrar para fotografia e para filmagem. Só que o que mais aparece de trabalho nessa área é evento. É onde está o dinheiro. Casamento, 15 anos, formatura, enfim, festas. E eu estava meio que enchendo o saco disso, sabe? Embora eu gostasse de filmar, fotografar, eu sempre gostei muito de criar. Sim. E estar no controle ali da criação. E só o registro, para mim, não foi uma coisa que estava me agradando muito. Eu gostava, mas não me sentia realizado com o meu trabalho. Até que, no meio do caminho, eu abri uma produtora para fazer mais vídeos e fotos montadas, coisas que não eram de evento. Busquei isso. E foi aparecendo trabalho de autônomos, de profissionais autônomos, para registrar, para colocar nas redes sociais, para colocar na internet e tal, no YouTube, Instagram e tal. E, nesse meio do caminho, eu conheci a Bárbara Moreira. Foi aí que começou toda a jornada para descobrir esse mundo maravilhoso do marketing digital, né? É isso aí, é isso aí. A Bárbara Moreira, ela até meio famosinha, assim, está no subcelebridade, né? Está famosa no nicho dela, vamos dizer assim, né? É. Ela tem um canal que se chama Desprograme-se. E ela me chamou para fazer, para gravar a palestra dela. E o que ela fazia? Ela fazia palestra, cobrava das pessoas, porque ela já tinha uma presença digital. Ela devia ter uns... Na época, na primeira vez que ela me chamou, ela devia ter uns 60 mil inscritos no YouTube. Então, a primeira palestra, ela cobrou, cobra das pessoas, com o dinheiro que ela ganhou das pessoas, ela alugava o espaço, me pagava para fazer a produção de vídeo, para filmar a palestra. E depois, ela tinha um ativo na mão. O que ela fazia? Ela pegava o vídeo que eu gravei e disponibilizava na internet por um certo preço. Né? Ela criou um ativo a partir disso. Ela criou um infoproduto. Ela tinha um infoproduto. E isso tem quanto tempo que você fez essa produção para ela e que você ficou sabendo, mais ou menos? Cara, eu acho que foi em 2017. 17. Ou 2016. Ou 2017, por aí. Cinco para seis anos, mais ou menos. Isso aí. E aí, ela fazia... Mas eu nem estava muito ligado, assim, como que funcionava, como que ela fazia e tal. Ela me contratou, eu fui lá, filmei, entreguei o vídeo para ela. Depois, ela me ligou de novo e falou, Igor, eu quero fazer outra filmagem com você. Eu, não, beleza e tal. Só que agora vai ser em São Paulo. Falei, não, legal e tal. Aí, ela pagou minha passagem de avião para ir, eu e ela, lá para São Paulo, só para ver o teatro, para ambientalizar lá e tal. Eu fiz uns takes lá dela, inclusive, chamando, ela chamando, fazendo a chamada para ir para a palestra e tal. E ela não tinha muita estratégia de marketing digital. Sim. Bem dizer, ela não tinha nada de estratégia. Talvez até hoje não tenha. Mas ela é muito boa. Ela é muito boa... É o que ela faz. É... Showgirl, né? Não é showman, né? Showgirl. Showgirl. Ela é uma showgirl muito foda. Ela tem uma presença de palco fantástica. Ela é muito, muito boa. E... Então, o canal dela estava só crescendo. Hoje deve ter 200 mil seguidores, 250 mil, não sei. E, na época, ela conseguiu... Quase encher o auditório. Lá. E ela fez a mesma estratégia. Ela filmou tudo, registrou tudo. Ela, sei lá, deve ter gastado uns quase 40 mil para fazer toda essa brincadeira, fazer toda essa logística, todo esse trâmite. Não chegou a vender esse tanto de ingresso. Acho que na... Ela cobrou, tipo, 250 reais, 200 reais, alguma coisa assim. É... No final, a gente colheu os depoimentos. Né? Essa parte foi estratégica, né? Dela. É... Tirou umas fotos. Ela pediu para eu tirar foto lá também. O pessoal pediu para tirar... Foi pedindo para tirar foto com ela e tal. Ela vendeu o livro dela lá. Então, ela... Ela já tinha um business bacana, sabe? Sim. Já tinha um business muito legal e eu fui conversando muito com ela. E teve um dia que ela falou... Falou comigo a seguinte coisa. Aqui, eu estou muito preocupada porque eu sou MEI e direto está parando na minha conta cinco dígitos. Eu falei... Hum... Interessante. Interessante. Olha os olhos como que brilha. Cinco dígitos. Como assim? Porque hoje em dia, assim, até mesmo hoje, você falar de cinco dígitos, você pensa nas profissões mais requisitadas, né? A médica, engenheiro, advogado. Claro que o marketing digital já foi muito mais esclarecido hoje em dia do que era antigamente. Mas quem vive no marketing digital é como se vivesse num mundo paralelo, vamos dizer assim. E quando fala cinco, seis dígitos, cinco dígitos é acima de dez mil, tá? Seis dígitos acima de cem mil. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Parece algo surreal, mas para nós hoje é algo mais natural, né? E aí, para você, aquele primeiro impacto aí, você parou e pensou dessa forma, né? Como assim? Cinco dígitos todo mês? É, cara, eu fechava o contrato aí de... de... quatro mil reais, cinco mil reais. É... raro e também não parava na minha conta, sabe? Passava pela minha conta. Só dava oi. Só dava oi. Não batia nos dez lá, saca? Não cheio... Assim, nessa época de... de fotografia e filmagem, eu nunca... nunca parou. Nunca parou mais de dez caras na minha conta. Definitivamente. É... Esse serviço que eu fiz para ela, eu acho que eu cobrei quatro e meio ou cinco mil e tal. E ela... E eu estava achando o máximo, cara, que ia ser o primeiro trabalho meu... É... Que eu... Eu já tinha até feito... Já tinha feito... Não. Minto. Eu fiz fotografia do Rafael Lima, que inclusive é mais famoso que ela. É... Ele é do canal Ideias Radicais, um amigo meu. Eu fiz o casamento dele, mas foi por minha conta, assim, eu não... É... Eu não cobrei. É... Eu também fiz um... Um outro casamento de um amigo meu, de um outro amigo meu, lá em Juntiaí. Então, não conta, né? Sim. Então, eu fui fazer um trampo, é... Tipo, em São Paulo, bate-volta, sabe? Eu estava achando muito legal. Eu sempre gostei dessa vida de business, assim, na... Quando eu estava na Gerdau, por exemplo, também, eu... Eu já fiz bate-volta para São Paulo, já fiquei em hotel lá, por conta da Gerdau, né? Que eu... Eu estava no... No setor estratégico, eu era coordenador de treinamento. É... Então, assim, eu sempre gostei disso. Eu achava legal pra caramba, tipo... A gente se sente importante, né? Quando alguém... Alguém paga sua passagem aérea, seus custos todos pra... Pra ter o seu... O seu trabalho, né? Sim. Eu achei o máximo. É... Mas, assim, foi, tipo, quatro e meio, cinco mil na conta só. E... E tá... E tá... Tá bom demais, saca? Quem aí é cenegrafista, videomaker, fotógrafo. Cinco mil na conta tá... É bem comum, assim, bem trivial, né? Agora, bater nos dez mil são só os... Os mais requisitados, assim, os mais famosos, assim, que conseguem isso nesse ramo. Mas, enfim, conversando com ela, né? Aí eu fui descobrindo, assim, o que que ela fazia, né? É... Fui descobrindo que ela tinha vários produtos, ela tinha o canal dela servia pra... Servia pra atrair as pessoas, né? Estratégia bem comum. E ela... E ela... De cara, ela já monetizava em cima da audiência dela. Né? É o que todo mundo que é mais esperto, assim, que tem redes sociais, faz hoje, né? Você pega até... Tem muita gente que... Que não... Que cresceu nas redes e ficou sem saber, né? Como ganhar dinheiro, né? Tipo... Porque, tipo... Ganhar de AdSense do YouTube, você tem que ser um mega YouTuber... Sim. Pra ganhar, sei lá, 20 mil por mês, sei lá. Tipo... Fazer um baita trampo. É, a gente tá falando das contas com um milhão de inscritos, né? Então, ela já foi mais esperta. Ela criou o canal dela. Ela é muito boa. Ela sempre foi muito boa pra... Pra lidar com isso, né? Lidar com as câmeras, lidar com as pessoas e tal. Fazer o show dela lá, fazer os vídeos dela. Ela é muito boa, realmente. E ela já foi esperta de conseguir monetizar isso, criar produtos em cima disso e... É... E vender. Né? E... E logo em seguida, apareceu a demanda da minha prima, que é... Ela é Master Coach, é formada na... Na... Febracis, né? É igual... Tamo junto. Igual nosso amigo Jim Farnese aqui. Inclusive, a dona da Febracis é... Daqui de Belo Horizonte. Aham. Franqueada. É, franqueada, né? Uhum. Ela foi... Ela foi da minha sala, cara. No colégio. Que isso? A Júlia Lobo. Eu acho que é a Júlia Lobo o nome dela. Se não é, desculpa aí por eu ter errado seu nome. Mas... É... Então, a minha prima apareceu nesse meio tempo com uma demanda de produção de curso online. E... Eu fui... Eu... Pô... É... Uma coisa que já estava me chamando atenção. Aí minha prima veio e eu comecei a estudar. Falei... Nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Eu vou... Eu vou... Trabalhar só com isso agora. Eu vou estudar, pegar firme, vou aprender como que funciona tudo. É... Negócio na Hotmart lá. Eu achava que era só filmar, editar, subir na Hotmart e ficar rico. Quem dera se fosse assim. Eu acho que muita gente pensa que é assim, né? Eu também achei. Quando eu comecei no ramo do marketing digital eu pensei assim, cara. Eu vou fazer um curso, vou colocar na Hotmart e vou só falar lá no meu Instagram. Gente, eu tenho um curso e vou ficar multimilionário. Não foi isso que aconteceu. Fiquei... Não, ganhei muito dinheiro depois que eu entendi como que funciona a metodologia. Mas até acontecer isso... Mas todo mundo acha isso, né? Todo mundo acha, cara. E todo mundo se preocupa com o produto, cara. Todo mundo... Por isso que é filmar, editar, Hotmart e ficar rico. Essa é a ordem, né? E... Todo mundo quer fazer um... Nossa, eu tive a puta ideia, a melhor ideia e... E agora eu vou produzir, fazer uma produção foda usar essas câmeras aqui do Igor Janotti aqui, que é Blackmagic, câmera de cinema... Inclusive, fazer um merchan aqui, Como que chama o estúdio aqui? MiraOn. Estúdio MiraOn. Se você quiser gravar um podcast ou fazer qualquer outro tipo de trabalho, gravação de curso, fica aqui em BH, qualquer coisa, é só chamar o Igor, pode ser no Instagram, daqui a pouco ele vai deixar, eu falo comigo também. Você pode utilizar aqui do espaço para poder gravar seu curso, utilizar de tudo isso, toda a estrutura que a gente está usando para gravar esse videocast, você pode estar utilizando aí no seu negócio, não é não? Obrigado pela propaganda. É um momento mexendo. Não, não tem patrocínio não, é porque... É parcerão, né? É parceria de verdade, entendeu? Tá certo. Então assim, todo mundo preocupa com a produção, vou fazer uma mega produção de uma super ideia, não tem como dar errado. E não é bem assim, né? Não é, tem muito... depois que você se insere nesse mundo, você vê que tem muita história, tem muita coisa para aprender e tem muitos bastidores além da filmagem, edição e plataforma de curso. Mas quando eu decidi, falei, cara, é isso que eu quero, eu vou trabalhar com isso, cara. Na mesma semana que eu falei essa frase, justamente isso, na mesma semana que eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, meu telefone toca e quem que é do outro lado, Leandro Borrachis, que até hoje é meu expert, Leandro, a gente teve que abrir uma sociedade de tanto parar cinco dígitos na minha conta. Que eu era MEI, exatamente isso, cara, eu era MEI, eu era microempreendedor individual, de tanto parar cinco dígitos na minha conta, eu pensei, cara, eu estou com medo da máfia estatal, vir aqui e me dar um esculacho. Então, a gente vai ter que virar microempresa limitada. Aí eu abri uma sociedade com o Leandro, depois de trabalhar muito, depois de trabalhar, não monte empresa sem ter um negócio. primeiro tenha um negócio, valide o seu negócio, depois que der certo e se parar muito cinco dígitos na sua conta, aí sim você pode abrir uma empresa. Mas outra coisa que eu não recomendo, abrir empresa logo de cara, você está fadado ao fracasso, porque é mais despesa do que receita. Mas assim que o Leandro ligou, eu falei, cara, mas era isso que eu queria, velho, é isso que eu quero trabalhar, que não sei o que é. Lei da atração. É a lei da atração mesmo, cara. Nossa, que legal, não sei o que. O Leandro, eu já fiz alguns trabalhos para ele de filmagem, que era mais legal do que evento, que era videoclipe musical, que ele também toca, ele toca blues, eu também já fui músico, eu comecei depois disso, a conversa, foi antes de fazer a faculdade e tal. Era bem um momento só dando um passo para trás, trabalhei seis anos com música, eu já toquei em orquestra de jazz, toquei guitarra, agora aqui no estúdio a gente tem um estúdio de áudio também e tal, eu estou voltando a emergir um pouco na música, que é uma outra coisa que eu amo muito, mas músico, é difícil ganhar grana com música, principalmente música boa, principalmente música boa, se você quiser virar funkeiro, talvez você ganhe bastante grana, gente, vocês vão me desculpar, isso é só uma opinião própria, música ruim no Brasil faz sucesso, mas vamos lá. E eu tocava jazz, cara, eu tocava jazz, gostava de música instrumental, então, tipo assim, dá para ganhar dinheiro, mas o trampo é excomunal, é muito difícil, e eu não tinha maturidade de marketing que eu tinha na época e tal, foi antes de eu começar a fazer faculdade, e foi até um dos motivos que todo mundo virava para mim e falava, você não vai trabalhar não? Aí eu falava, pô, mas eu estudo oito horas por dia, eu tenho um monte de projeto de música, não sei o que, e a pessoa chega e fala, mas você não tem um trabalho não? E tipo assim, de tanto, foi muita pressão para eu entrar na faculdade, tanto é que eu comecei a estudar tarde na faculdade, tarde assim, falando de de idade, de padrão também, outra coisa de padrão, não tem idade para começar, para quem quer realmente estudar e tal, assim, eu não recomendo entrar na faculdade, até dando um parênteses aqui, para alguém que visa isso como retorno financeiro, como investimento para retorno financeiro, mas para aprender o que está lá na grade, se você gostar mesmo, porque você não vai trabalhar com isso, uma coisa que eu quero muito, estou muito afim, vai lá. É bem isso, igual eu me inscrevi no curso de psicanálise, que no caso é um após para quem faz psicologia, mas eu me inscrevi, a moça falou, mas você pode nem ganhar o certificado, não quero certificado, eu só quero conhecimento que vai me passar, como eu vou utilizar disso ou não vou utilizar disso, é para mim, mas aí depois ela fala, não, tem um jeito, você conseguiu o certificado, melhor ainda, então eu vou fazer, são seis meses a dois anos de estudo voltado para psicanálise, que é o que eu quero, é o que eu estudo, a mente humana, para poder implementar mais ainda nos meus negócios. Então assim, é algo que é útil para mim, então se for útil para a pessoa e realmente fazer sentido para ela, faça. Agora se for pensando realmente no ganho financeiro, foge disso, vai dar ruim, vai dar ruim, vai gastar muito mais tempo, dinheiro, energia do que você, cara, vendendo alguma coisa que você quiser vender, vender bombom, vender, sei lá, vender águas, não sei, se você empreender, você vai ser muito mais feliz e vai ter muito mais dinheiro e vai aprender muito mais a ganhar dinheiro, a ganhar grana, como ganhar grana, administrar grana, do que na faculdade, que a última coisa que eles vão te ensinar é ganhar dinheiro. Mas, mas enfim, o Leandro me ligou naquela semana, aí eu, não, cara, eu achei impressionante, assim, porque é bem além da atração mesmo. É. Aí eu falei, não, vem para cá, vamos conversar, que não sei o que, e tal, fiquei super animado, super empolgado, aí o Leandro foi lá, a gente fechou todo um escopo, todo um planejamento, não sei o que e tal, eu não lembro na época, mas, tipo assim, ia ficar, tipo, uns, de vinte e poucos a trinta mil reais, saca? Todo o planejamento, todo o trabalho que ia dar, tudo, produzir tudo e tal, que a gente estava focado no produto, né, e é, mais no produto do que no, no que vendia, de fato, que não é o produto, se vocês quiserem saber mais, vai lá no meu Instagram. É, daqui a pouco, daqui a pouco ele vai fazer merchan sobre o que ele está falando, tá? Mas, é, preocupava mais com o produto, então eu fechei aquele orçamento para ele, aí ele olhou assim, não, sem condições, cara, eu não tenho esse dinheiro não, aí eu falei, ah, cara, então vamos fazer um, então a gente pode fazer, tipo, uma parceria e tal, a gente faz só sobre o retorno, financeiro, ele falou, não, vamos fazer um meio termo, eu vou te dar uma grana fixa, não sei se foi 5 mil na época, sei lá, alguma coisa do tipo, e vou te dar um percentual também, que, sei lá, 20%, 30%, sobrar as vendas, falei, não, beleza, então, vamos fazer assim, aí a gente fechou, aí antes de vender o primeiro curso, antes de vender o primeiro curso dele, ele falou, cara, vamos comprar, vamos comprar um curso, aí eu falei, ah, cara, não, melhor não, cara, aí ele falou, aí depois ele ligou para mim, falou, cara, eu comprei, me ajuda a pagar, velho, 9 mil reais esse curso, que moça, velho, só quem é do ramo de marketing digital, já vai saber, de qual que a gente está falando, é, o curso do Érico Rocha lá, fórmula de lançamento, que hoje está 9 mil reais, paga nós, paga nós, Érico, patrocínio aí, paga nós, Érico, cara, eu, realmente, de fato, o curso do Érico Rocha é muito, muito caro, e, eu falei que não queria, falei que não ia ajudar e tal, mas depois que ele comprou, falei, pô, vou ajudar o cara, então, pode abater aí no que você vai me passar, aí, assisti o curso, cara, eu peguei a fórmula e comi ela, tipo, em, sei lá, duas semanas, e, e assim, na época, eu já, já estava assistindo tudo do Érico Rocha também, e, eu, depois de comprar o curso dele, eu assisti um lançamento dele, para vender, que vende o curso, depois de comprar o curso dele, eu fui ao vivo, no lançamento dele ao vivo, paguei para assistir o lançamento ao vivo, então, assim, de fato, é uma, uma realidade, se você, é, se, se você tem um expert que, que consegue, prender a atenção da pessoa, a ponto da pessoa, é, querer consumir tudo que você produz e tal, vai dar certo o negócio, né, no ramo, é, do, do, de infoprodutos, né, no mercado de infoprodutos, é, esse é o segredo, você, você conseguir, é, envolver a pessoa, conseguir ter uma, uma relação, uma conexão, criar uma conexão, com a audiência, isso é fundamental, para conseguir vender, até um curso de nove mil reais, que é, do, do Érico Rocha, né, que eu, que eu comprei, que eu comprei junto com o Leandro, e, a partir daí, a gente usou, a fórmula, para, 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 para lançar o curso, né, fórmula de lançamento, né, e, e a gente abria, o, é, a gente, fez toda a estratégia, gravamos, não gravamos o curso todo, gravamos, é, outra dica aí, para você que quer entrar no, no ramo de infoprodutos, não, não grave, o, o curso todo, antes de vender, grava, um módulo ou dois, e venda, depois você, você grava o resto, e vai vendendo, e gravando, mas, inclusive, eu tenho que terminar o meu, tem, tem que terminar o dele, tem que terminar o meu, e, seguimos firme, né, gente, já vendemos, mas ainda não entregamos tudo, mas vou entregar, mas eu, só o que está lá, já, não, já vale, já vale o valor, dez, dez vezes o que, com certeza, isso comparando até, no próprio mercado digital, não, não tem curso, com, com o preço do meu, que entrega o tanto, que entrega, deixa, o link da venda, está aqui embaixo, o link vai estar logo abaixo, você conhecer o segredo dos bastidores, tá, depois ele vai falar um pouco mais, sobre esse produto aí, mas volta lá, você fez todo, todo o curso do Erico, também fiz, confesso, é, mas me ajudou, para caramba, tipo, não me arrependo em si, apesar do valor, eu não me arrependo, me ajudou muito, para, para poder fazer o que eu faço hoje, tanto, é, nos meus próximos produtos, quando a gente faz as coisas junto, quanto com outras pessoas que eu já fiz, mas aí você fez, e como que foi a experiência aí, dos primeiros lançamentos? já falo de cara, que é um investimento melhor que o da faculdade, né, tratando em retorno financeiro, sem dúvida, sem dúvida, é, então, a gente fez a estratégia do Erico, e lançamos o curso do Leandro Borges, é, sei lá, investimos, 3 mil em tráfego, no primeiro lançamento, e conseguimos vender 7 mil, cara, vendemos 7k, e a gente achou super legal, tipo assim, pô, funciona, cara, funciona, é, assim, a gente não ficou rico, é bom quando o primeiro lançamento dá boa, né, cara, tipo assim, 100% de lucro, você fala, nó, esse negócio funciona, esse negócio existe, é, cara, não é mais algo tão distante da minha realidade, né, mesmo que, mesmo que empatasse, eu acho que a felicidade ia ser igual, cara, porque, tipo assim, validou o negócio, validou, deu certo, agora, agora a gente tá rico, aí, o que a gente fez? A gente, lançou de novo, porque a estratégia de lançamento é o seguinte, aula sobre lançamento, a estratégia de lançamento, você tem, normalmente, é, você tem um produto que você, você faz um evento, pra vender esse produto, é, no final do evento, você abre o carrinho, a gente chama de abre o carrinho, é, abre a inscrição, abre a matrícula, enfim, a gente gosta de falar matrícula, no caso do, do Leandro, é, e, deixa, um tempo aberto, cinco dias, entre cinco a dez dias, e depois fecha, é, basicamente isso, e, a gente abriu, fechou, vendeu sete mil, pronto, agora a gente, a gente tá rico, é só questão de tempo agora, então, vamos, já vem na mente aquela coisa que muito empreendedor faz errado, né, ah não, investir três, voltou sete, agora eu vou investir trinta pra voltar setenta, isso, ou não, ou vou investir o sete que vai voltar catorze, você já vem com isso na mente, né, foi bem isso, mas a gente não investiu, a gente investiu, basicamente o lucro, assim, tipo, investimos três, voltou sete, vamos pegar os quatro, que deu de sobra, investir, ou foi um pouco mais, sei lá, cinco, eu sei que não foi, não foi todo o dinheiro não, mas a gente investiu quase tudo, quase o sete, é, investimos, vou falar, agora a gente tá rica só, refazer estratégia, replicar, 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 e ganhando dinheiro, e aumentando o investimento, né, igual você falou, agora a gente coloca trinta, volta setenta, e, e no, no segundo, a gente ganhou, zero, zero, ganhou zero reais, e, e foi bom, cara, foi bom, porque, é, o primeiro, você deve estar se perguntando aí, como é que foi bom, cara, como é que, como é que investir cinco mil e voltar a zero é bom, de onde você tirou isso, eu, eu sei que você tá pensando isso daí, mas você vai explicar, vai lá, vai explicar, é o seguinte, é, foi, é, e nessa ordem, é, nessa ordem exatamente, de ganhar sete, depois ganhar zero, porque se fosse o contrário, talvez eu nem tava aqui hoje com você, né, se fosse o contrário, ganhar zero no primeiro, talvez, pô, ganhando zero, pô, vamos filmar casamento, vamos fotografar casamento, sabe, então, ganhou sete, pô, funciona, me deu gás pra entrar mais ainda no mercado, vendemos zero, tivemos prejuízo, ó, é negativo, né, opa, então, é, vamos ver o que aconteceu, vamos melhorar, vamos, vamos estudar mais, é, é melhor, por que que eu falo que foi bom? Porque, é, o primeiro me motivou a continuar, e o segundo me fez crescer, porque, é, onde você mais cresce é nos tombos, cara, nas insatisfações que você cresce, né, nas coisas que você tá satisfeito, você deixa do jeito que tá, né, igual aquela frase, né, time que tá ganhando não se mexe, né, então, se você tá num lugar cômodo, né, num lugar que, que, que você tá confortável ali, você vai, você vai, seu corpo vai te manter na inércia, ainda mais nós, seres humanos, que fomos, temos um biotipo pra ficar na inércia, sim, né, a gente, o nosso organismo foi feito pra, comer, beber, fazer sexo, e, e, descansar, pra, pra não gastar energia, basicamente, nossa mente e nosso corpo é pra isso, é, é, eu lembro que eu falei isso numa palestra, falei, quem é aí que, é, vou provar que todo mundo é preguiçoso, quem é, quem é, se sente confortável, sente que tá bem, sentado num sofá, relaxando, aí, pouca gente levantou o braço, eu falei, tá vendo, pouca gente levantou o braço, porque o resto tá com preguiça de levantar o braço, muito bom, cara, é, não tinha, não tem jeito, todo mundo, todo, todo o corpo, é, tende a ficar na inércia, por isso que é uma batalha grande, assim, sair da inércia, mas, como, o primeiro, me jogou pra cima, me provou, de que, que funciona, então, ali, ali, eu já tinha saído da inércia, e já tava arrancando, já tava arrancando o carro, né, já tava, no carro do, do mercado de infoprodutos, já tava, ou voando, decolando, né, vamos colocar assim, só chegou ali, depois perdeu, acabou a gasolina, é, tipo, ou acabou a gasolina, ou deu pane no motor, aconteceu alguma coisa que, que me, precisava ser arrumada, é, que, que, que me fez, movimentar mais ainda, né, às vezes, é por isso que eu falo, o lançamento mais importante, da minha vida, até hoje, foi esse, foi esse segundo, que, tivemos um, um faturamento de zero, que me fez, olhar, muito mais coisa, e ver que, não é só, não é só gravar, editar, hotmart, ficar rico, então, eu fui estudando muito, estudando muito, até hoje, eu estudo bastante, não parei de estudar, e, o mal que, que as pessoas acham, é que, pelo fato de você, por exemplo, falar, não recomendo faculdade, as pessoas acham que, pela gente falar, não recomendo faculdade, é que, você não vai precisar estudar nunca, e não é isso, né, cara, você estuda, todo momento, todo tempo, você tem que buscar conhecimento, dentro daquilo que você está fazendo, seja no YouTube, seja pagando curso online, seja com mentoria, seja no que for, você vai ter que investir seu tempo, para, para poder receber esse conhecimento, para depois trabalhar com ele. Exatamente, então, é, até, até bom você ter falado isso, para as pessoas não se confundirem, sim, tipo, eu não recomendo faculdade, porque, justamente por isso, porque, você vai aprender, muita coisa, inclusive, eu não recomendo até, eu sou até contra, o, o ensino fundamental, o ensino médio, eu tenho uma, um ranço, é, eu sou totalmente a favor de, homeschooling, e ensino livre, porque, você absorve, muita, na sua vida, você vai, absorver, muita, informação, inútil, e, que você não gosta, nem gostar, gosta, né, além de, se pelo menos fosse, ou útil, ou, que te desse prazer, né, mas não, você vai aprender muita coisa, é, que vai te deixar, com raiva, de estar ali aprendendo, você é obrigado a aprender, e, além disso tudo, é muita coisa, inútil mesmo, muito inútil, ah, mas serve pra fazer, nem, a grande utilidade, né, fazer uma prova, tudo bem, até mesmo na faculdade, eu fiz faculdade, até o sétimo período de engenharia, que eu aprendi a coisas, cara, que eu tinha certeza, que se eu tivesse formado, eu não ia usar, é uma perca de energia, de tempo, que você fala assim, gente, se você pegar pra produzir mesmo, pra fazer as coisas acontecerem, pra você, você não faz isso, porque hoje, por exemplo, quando eu tô fazendo psicanálise, é porque vai ser útil pra mim, pro meu negócio, é o que eu quero aprender, e você tem prazer, e eu tenho prazer em fazer isso, em aprender sobre isso, então, além de eu gostar, eu sei que isso vai engrandecer o meu negócio, eu vou cobrar mais caro, numa determinada, determinado atendimento, numa determinada palestra, por quê? Eu detendo de um conhecimento, que poucas pessoas têm, não pela faculdade, mas porque eu busquei isso, entende? Exatamente, então, não confundam aí, quando eu falo que não, pra não fazer faculdade, justamente, pra você não aprender um monte de coisa, que não vai servir, pra você, enquanto você deveria estar focado, em aprender coisas, que vão lhe ser útil, e eu esqueci, onde eu parei? Você parou no segundo lançamento, parei no segundo lançamento, que foi o melhor da sua vida, porque te ensinou pra crescer. Não foi o melhor, foi o mais importante. Foi o mais importante, é isso, é verdade. Melhor não foi, não, talvez tenha sido o pior, né, mas, de lá pra cá eu vim lançando, fizemos o, depois do segundo fizemos o terceiro, o terceiro já foi, tipo, uns nove mil reais, aí, é, aí teve o quarto, o quarto foi o, foi o primeiro lançamento, assim, que entrou o grano, assim, de verdade, assim, pô, pagou, pagou o nosso, nosso tempo, né, sei lá, na época foi quase quarenta mil reais, sei lá, investindo oito, não sei, é, ou nem isso, porque a gente vai, vai fazendo lançamento, vai crescendo a audiência, né, vai ampliando a audiência, e vai, vai vendendo mais, consequentemente. Então, nesse foi legal, a gente fez, a gente até fez uma comemoração, lá em casa, eu morava numa casa grande, a gente fez um churrasco lá, comprou bebida e tal, e isso no último dia de vendas, né, comendo a carne lá, bebendo e tal, opa, vendeu mais, amor. Melhor sensação que tem, viu. Bom demais. E, eu lembro que a gente vendeu, vendeu bastante, né, vendeu quase, quase quarenta mil, aí falou, e agora? Nó, agora vão, vão, naquele jogo que você falou, né. Vou investir quarenta, pra me voltar a duzentos. É, na verdade, a gente queria colocar uns vinte, ou vinte e cinco, sei lá, coisa, vamos pegar quinze mil e torrar em conteúdo, saca, vai dar, vai dar bom demais. Depois a gente converte, quem assistiu o conteúdo em lead, e fica rico, né. a ideia é ficar rico, assim, é legal, pensar em ficar rico, não pra, por causa da grana em si, mas sim, porque aí você vai conseguir fazer os negócios muito mais leve, né, cara, vai poder continuar trabalhando sem, com mais leveza, assim, sem preocupar tanto com o retorno, igual, igual acontece hoje, por exemplo, hoje eu procuro ainda, muito em dar certo, né, pô, se não der certo, vai atrapalhar o fluxo de caixa e tal, não investir. Cheio daquele peso da responsabilidade, não, tem que fazer pra ter um dinheiro, né, aí quando acontece, as coisas ficam mais leve, realmente. É, é, porque, tipo assim, hoje a gente investe, vamos supor, 40 mil no lançamento, aí, tipo, se não volta, esses 40, a gente fica meio agarrado, assim, com o fluxo de caixa e tal, fica preocupado, é, mas, se a gente tivesse muita, muita grana, investir 100 mil, ah, não vendeu nenhum, ah, beleza, tipo, vamos tentar outra coisa, então, outra estratégia. Algum retorno sempre dá, né, porque uma coisa que o Igor sempre fala, que o lançamento, por mais que, às vezes, você não venda nada, não tenha nenhum tipo de venda, te gera autoridade, te gera pessoas conhecendo o seu trabalho, que pode ser que não compre agora, mas compre depois, tem todo esse, ah, não, sempre, 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 sempre tem, tem, tem esse retorno, é, que vale mais do que, do que, capital financeiro, que é o capital social, capital social vale mais do que capital financeiro. Verdade. e, inclusive, até para vender curso online, assim, normalmente, mais de 50%, já, no caso do, dos treinamentos do Leandro, mais de 50% que convertia, já conhecia o Leandro, já conhecia o treinamento, já estava querendo, entrar, no caso, é o consultor ambiental moderno, já tinha esse, esse plano de entrar, já estava, então, normalmente, assim, pessoas que ficaram dois anos consumindo ali, e assistindo vários lançamentos, vários eventos de lançamento, e falam, um dia eu entro, um dia eu entro, um dia eu entro, tem muita gente que entra hoje, que assistiu o primeiro, sabe, então, então, assim, vale, mesmo que você não venda, você acumula capital social, né, igual você falou, cria autoridade, amplia a audiência, fortalece a audiência, constrói a marca, constrói, melhora a marca, né, é um trabalho de branding também, e tal, então, é, então, assim, é, então, é legal falar que vai ficar rico, que vai ter muita grana e tal, mas, é, de lá pra cá a gente veio lançando, veio ganhando uma grana boa, fomos, é, fomos adaptando várias estratégias, criamos algumas estratégias nossas, implementamos outros treinamentos, demos um passo pra trás, pra adotar um posicionamento de uma comunicação, agora a gente tá trabalhando com apenas uma promessa, mesmo que tenha mais de um produto em cima daquela promessa, e tem outros produtos de, no, vamos colocar de feedback, assim, outros produtos que a gente não trabalha a comunicação, mas estão lá também, e vendem, né, tem estratégia de funil, igual uma que eu, que eu implementei, ontem começou a rodar tráfico, e a gente já converteu, já tá com ROI positivo, né, eu tô super feliz por isso, tipo, não pelo dinheiro, né, não entrou quase nada de grana, mas quando você vê que uma coisa dá certo, né, pra quem é empreendedor, quando vê igual o primeiro lançamento lá, que vendeu, né, converteu 7 mil reais, a gente fica feliz, aço, fica muito feliz, porque, conseguiu algum resultado, né, algum resultado positivo, é, e, é o que a gente busca, né, resultado, e, uma outra dica pra você que tá vendo, aí, se você, eh, ainda não teve resultado positivo, eh, saiba que os resultados negativos, também, são extremamente importantes, pro, pro seu crescimento, e, quase, quase, quase que 100% das pessoas de sucesso experimentaram o fracasso algum dia, né, igual, não, não, não acredito que, que tem alguém que é incapaz, seja incapaz de empreender, eu acredito que, a pessoa, ela, ela apenas desistiu cedo demais, desistiu antes da hora, então, é, ou ela não quer, tem isso também, né, a pessoa não quer, não é pra mim, não, vou voltar, vou voltar tradicional, é, se ela se sente mais feliz lá, é, na mediocridade, tô brincando, na mediocridade mesmo, mediocridade significa, estar na média, e estar na média é, medíocre, medíocre, parece pesada a palavra, né, quando fala dessa forma, mas, se você pegar na etimologia da palavra mesmo, mediocridade significa, estar na média, e a maioria das pessoas vive na média, e depende de você, se você quer continuar a viver na média, ou se você quer algo a mais, mas, pra ter algo a mais, vai o que? Passar perrengue, vai passar dificuldade, vai passar por alguns problemas, que você vai ter que vencer, o sucesso, só significa, que aquelas pessoas tiveram sucesso, só significa que ela, foi tentando até dar certo, ou foi fazendo, até dar certo, né irmão, e aí dos seus lançamentos, você foi fazendo vários lançamentos, mas qual que foi assim, o mais significativo, que você falou assim, nossa, esse daqui foi, maravilhoso, tipo, brilhou meus olhos, e fez meu coração palpitar, e querer continuar cada vez mais, nesse mercado? Ah cara, assim, é, pra ser sincero, assim, todos, cada um que eu fui fazendo, foi, me dando mais prazer, mais felicidade, assim, naquele momento, assim, do resultado, assim, eu fui ficando, depois, desse de quase 40, ah, depois desse de quase 40, foi outro tombo, cara, que a gente estava, a gente parou nele, mas, que eu comecei a falar, que, ah, vamos, o lance dos 30, volta 70, então, a gente falou, pô, agora a gente vai investir, muita grana, e vai voltar muita grana, né, basicamente isso, e, e foi outro tombo, porque a gente investiu, sei lá, 20 mil, não, a gente não chegou a investir tudo isso, vamos supor, eu não lembro, mas a gente investiu, tipo, 20 e voltou 21, sabe, um negócio assim, tipo, deu ROI positivo? deu, mas, tipo, 500 reais de lucro, sabe, e, aí a gente falou, pô, não é assim, né, cara, assim, não, não é, não é, a matemática não é tão, 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 linear, desse jeito, tipo, investiu 8, voltou 30, investe 16, que vai voltar 60, não é bem assim, então, a gente foi aprendendo aos poucos, a gente viu que, a gente criar, lançamentos diferentes, né, eventos diferentes também, atraía as mesmas pessoas, de novo, né, a gente podia conversar de novo com as mesmas pessoas, a gente criou cursos paralelos, aí em cima disso, a gente dava o curso gratuitamente, e fechava ele, e depois vendia, né, eu aprendi empacotar os, os cursos gratuitos, em cursos pagos, a gente foi aprendendo, mas o, o que deu um resultado bom, assim, de lucro, né, teve um maior retorno, é, um retorno financeiro, é, significativo, foi, o que a gente fez, investindo 6 mil, em tráfego, e voltou 66, a gente teve um, um lucro, de 60 mil reais, caramba, esse foi de brilhar os olhos, de ficar feliz mesmo, da coisa ter acontecido, quase um 6 em 7, é, quase, assim, em muitos casos, se for falar de retorno, de lucro, foi até maior, do que muitos 6 em 7, por aí, sim, questão de retorno, de investimento, é, muito maior, é, porque muita gente, faz 100 mil, mas, investiu 55, investiu 60 mil, sim, para voltar a 100, né, no, no, no nosso caso, a gente ficou numa zona confortável, ali, investiu só 6, 6 mil, falar só 6, hoje, só 6, hoje eu posso falar só 6, na época de, das vacas magras, produtor de foto e vídeo, só 6, só 6, fala sério, desculpa aí, não é arrogância minha não, hein, não, é porque o termostato aumentando, tá gente, à medida que você se desenvolve, vai fazendo grana, seu termostato aumenta, para a gente 6 mil reais, não é muita coisa, mas a gente entende, que para algumas pessoas, 6 mil reais é muito, é, a gente já investiu mais de 40 mil, no orçamento, é, é, o, o Face Ads do, do Leandro, já rodou, mais de 100k, fácil, só o do Leandro, então assim, é, hoje a gente fala, só, ah, fizemos um lançamento, igual o último que a gente fez, o último que a gente fez, teve um ROI de, de 1.500, né, por cento, mas por que, foi um, foi um, um tipo de lançamento, que é para público, só para público quente, só para, público quente, é quem já conhece, o expert, né, quem já conhece, o, o professor, né, vamos colocar dessa forma, é, então, o que, por que que deu um ROI grande, porque o investimento foi muito baixo, aí o investimento foi de quanto, ah, foi de mil e pouquinho, é, você jogar mil reais, assim, pá, no, no Facebook, hoje, é muito pouco, para mim, sim, mas, se me falasse isso, na época de fotógrafo, por que que você não, impulsiona aí, uns mil reais, porra, eu vou, eu vou passar fome, se eu gasto meu salário, eu gasto meu salário, no Facebook, não vou fazer isso não, e, e assim, eu que não sabia, né, porque na, na época, é, na minha época, assim, de fotógrafo, né, ou até antes, né, que eu trabalhava na Vale, na Gerdau, mil reais, no Facebook, você podia fazer qualquer merda, que, que voltava muita grana, né, tinha um alcance, era outro, é, hoje em dia, claro, vai ficando mais difícil mesmo, é profissionalizando, né, vai profissionalizando, só aqueles que tem mesmo, algum tipo de conhecimento, e resultado no mercado, quem não se profissionaliza, não estuda nisso, acaba ficando para trás, né, você tem que buscar o conhecimento, porque está cada vez afunilando, está cada vez profissionalizando mais, quem vende infoprodutos na internet, por exemplo, se você não busca se profissionalizar, aprender com quem faz, seja aparecendo, ou seja nos bastidores, igual esse cara aqui, você vai ficar para trás, aí você vai ter o que, que voltar para o tradicional, ou esperar uma nova onda, de algo novo aparecer, para que você tenha sucesso, a realidade é essa. Exatamente. E, é, tem até uma beleza nisso, né, de, das coisas ficarem mais difíceis, isso não é ruim, não, isso é bom que vai deixando tudo melhor, né, vai só melhorando, vai só obrigando as pessoas a trabalharem melhor, e, e é assim que é a vida, né, entregar excelência, entregar excelência, exatamente, e, e, enfim, é, então, então assim, hoje, hoje para mim, mil reais, em tráfico, é igual o ir comprar pão, na padaria, sabe, tipo, né, é igual, é, assim, é menos, talvez seja até menos do que ir num, num restaurante, sabe, tipo, mil reais em tráfico, pô, não é nada, mas assim, no início, você tem que começar com, com pouco mesmo, no início você, você começa investindo ali, 30 reais por dia, né, ou até menos, e, vai experimentando o seu negócio aí, para quem quer, entrar para esse universo, né, não sei se é o, o seu caso, porque aqui, aqui, a gente conversa sobre, sobre, para você se tornar uma pessoa melhor, vamos dizer assim, tudo para você se tornar uma pessoa melhor, utilizar o marketing digital, é uma, uma das ferramentas para isso, tanto que utiliza, né, isso daqui, esse canal, meu Instagram, os meus produtos, que você também coproduz, são todos, que utilizam o marketing digital, como ferramenta, então, é algo para também, tornar as pessoas melhores, então, seja coprodutor, vamos lá, hoje, além do Leandro, você está com, com mais alguns projetos, aí, na área da coprodução, sim, sim, tem o, o Jim Farnese, conhece ele? Esse cara, bonito aqui, que você fala, esse cara coproduz, os meus produtos, quem mais? Tem o, tem o João Shecker, que a gente está fazendo um produto de atendimento, né, o João Shecker, é, é da família Tauá, Tauá Resort, um dos donos do resort, eu conheci ele, é, por causa, assim, uma pessoa extremamente importante para mim, também, que eu conheci, o Jim Farnese, também, extremamente importante, é, pessoas que vieram, assim, porque, eu entrei nesse universo, e, e isso, são frutos, assim, é, que vão além da grana, né, é muito legal, eu conheci esse cara aqui, é, eu conheci o João, né, que a gente está fazendo um curso de, de atendimento, atendimento ao cliente, é, com o case do, do hotel lá, né, que é, um case bacana, né, é, tem, estou produzindo um curso de, de pet, chama Felicidade Canina, para, 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 ajudar as pessoas a, entender melhor os seus cães, né, mais para cachorro, para entender, o comportamento dos cães, e deixar os cães mais felizes, e melhorar a relação entre, entre o dono, e o pet, se você tem cachorro, você vai querer, me chama no direct, é, esse é top demais, é, é, estou produzindo aqui também, pessoas que, que vem aqui no estúdio, para, para contratar meu serviço, tem, estou fazendo um curso de tecnologia, para idoso, esse também é legal, interessante, é, a gente vai assinar um contrato também, com uma, com uma advogada, que está crescendo aí no YouTube, é, não sei se posso falar o nome dela, melhor não, deixa aqui, ainda mais porque eu esqueci o nome dela, é, fica melhor ainda, aí você não vai ter problemas, cara, e, e, e é isso, cara, não, não, tem aparecido pessoas aí, mas, nem, nem todo mundo vale a pena, vale a pena fazer, a gente tem uma conversa, e não fecha, o, o propósito ali, e a gente passa para frente, e, porque muitas pessoas querem ser lançadas, né, buscam coprodutores, por exemplo, até por isso que você lançou, o Segredos dos Bastidores, eu pedi agora, você falar um pouquinho dele, como que funciona, é um treinamento do Igor, voltado para a área de coprodução, ele é coprodutor dos coprodutores, tá galera, só, só essa dica para vocês, fala um pouquinho sobre o Segredos dos Bastidores, como pessoal, vou deixar o link também aqui abaixo, para vocês conhecerem, mas explica, o porquê que você decidiu lançar, o Segredos dos Bastidores, na verdade, saiu um pouco dos bastidores, para ensinar as pessoas, a lançarem outras pessoas, é, tem, tem vários motivos, por trás disso, um deles, que eu, que eu sempre quis, eu sempre quis, ter um canal, na internet, ter rede social, aparecer e tal, é, ter algum assunto relevante, tanto é que eu tinha um canal, há mais tempo, que eu também trouxei com muita gente, do assunto que eu falava, que era muito legal, eu até dei um, um easter egg aqui no meio, sobre o que eu falava, eu dei vários easter eggs, né, é, só quem entende, que vai saber, que vai saber, é, então, eu sempre, sempre quis, quis ter, algum projeto de comunicação, para ensinar as pessoas alguma coisa, é, eu vi que, que a área do, do marketing digital, é, precisava de mais pessoas, com o intuito de, de ensinar coisas boas, assim, ensinar o que, realmente funciona, ensinar toda a estratégia, por trás, porque, é, muitas pessoas, dão uma, uma pequena ferramenta ali, que, ou, ou está fraco, está muito superficial, ou, não vai funcionar para a pessoa, ou é uma, uma coisa que, não funciona para todo mundo, mundo, e, e, eu, resolvi fazer uma coisa diferente, e que eu não tinha visto muito, delas no mercado, né, que é ensinar, a gente viu, você até entrevistou o Mac, né, sim, o Mac, mais ou menos, do mesmo, do mesmo nicho aí, de coprodução, e, eu falei, cara, eu vou ensinar o que eu faço, eu vou ensinar, as pessoas, a trabalharem com experts, pegarem experts, pessoas que, tem algum, algum, alguma bagagem, de conhecimento, útil, para alguém, né, que é, uma das coisas mais interessantes, no, no marketing digital, umas coisas que, mais sou apaixonado, dos infoprodutos, é, que fogem desse padrão, de tradicionalismo, que é, de ensinar, só coisa que, é imposta, né, pela grade do Mac, para ensinar, coisas livres, e que, de fato, funcionam, de fato, são úteis, para, para a pessoa, né, e não somente, para encher linguiça, então, é, eu resolvi fazer, o meu, com a minha cara, né, de uma forma, mais acessível, para, para as pessoas, para quem quiser entrar, nesse, nesse universo, da coprodução, quem quiser, saber, tudo que, que acontece, ali nos bastidores, como que funciona, a relação com o expert, como que você, fecha um contrato, com o expert, é, como que você, cria um infoproduto, e saber, muito mais, que tem por trás, ali, que não é só, filmar, editar, e subir na plataforma, que tem um trabalho, muito, mais importante, eu diria, né, que vai além disso, e, e, e é isso, eu queria ensinar, o que eu faço, e, o que eu achei, foi, no início, eu até, até, até bati um pouco, na tecla, de falar mais, de uma forma, mais ampla, assim, sobre marketing digital, mas eu falei, cara, isso aí, tem muita gente, que ensina, e, e se eu abrir demais, eu vou perder o foco, no que eu estou ensinando, justamente, pelo fato, de que, foi meu celular, ele avisa, que carregou, para mim, avisou, que já acabou, aqui, né, pode tirar, que já deu, pode tirar, que já deu, até meu celular, já está falando, não, pode acabar, pode acabar, já deu, aí, um podcast, já está, acabou de carregar, mas, é, mas é isso, eu falei, cara, vou focar, na co-produção, vou focar, nos bastidores, de quem quer, trabalhar com marketing digital, de uma forma séria, e aprender, tudo, sobre esse negócio, sim, é um negócio, sim, exige gestão, exige estratégia, que são as partes, mais importantes, né, é mais importante, do que saber, aquele, aquele insight, ou saber, uma ferramenta, ou saber, é, saber um, uma técnica de venda, né, igual a forma de lançar, lançamento lá, que é legal, mas, cara, tem muita coisa, além disso, né, tem muita coisa, além de, de vídeo, tem muita coisa, além de lançamento, tem muita coisa, além de tráfego, que é também, uma coisa legal, né, gestão de tráfego, e tal, e, eu falei, vou ensinar, o negócio, o modelo de negócio, para as pessoas, para quem quer, ser, co-produtor, para quem quer, cuidar, dos bastidores, do, de um negócio, né, quem quer, pegar o conhecimento, de alguém, empacotar, num, um produto, e vender, e saber vender, de, de, de forma consciente, de forma técnica, né, e não fazer igual, a Bárbara fazia, no início, né, que, só filmar e vender, é, ela era muito boa, e funcionava com ela, mas assim, hoje em dia, não funciona, tanto assim, cara, eu não sei, como que está, a vida dela e tal, mas, espero que, que ela esteja, bombando, rachando, de vender, esteja, multimilionária, mas, se ela, eu acredito, que se ela, usasse as técnicas, de marketing, mais consciente, assim, talvez, os resultados dela, triplicariam, ou não, né, vai que, vai ver que, por jeito dela, está dando certo, desse jeito, vai que ela, vou estudar, vou implementar, as técnicas e tal, e vende menos, né, não sei, cada pessoa, uma pessoa também, mas, esse, o treinamento do Igor, vai estar aí, na descrição do canal, tá, para você conhecer, é, saber como que funciona, esse mercado de coprodução, eu posso dizer, assinar aí embaixo, que realmente, funciona, principalmente, se você, não, não quer aparecer, né, ou se quer, inicialmente, fazer grana, com a expertise, de outra pessoa, e depois, sei lá, fazer a sua imagem, também, fechou, então assim, irmão, última mensagem, para o pessoal, aí, para a gente encerrar, porque, nossa, meu celular já mandou encerrar, ali, né, então, não tem jeito, a gente tem que acabar, uma mensagem, para quem está empreendendo, e, tem que entender, como que funciona, principalmente, a mentalidade, de um empreendedor, o que que foi o diferencial, de um empreendedor, de sucesso, para um empreendedor, que, vai desistir, né, que vai deixar, pelo meio do caminho. Então, é, um recado legal, é o seguinte, que a gente até conversou, bastante aqui hoje, e eu, pensei agora, que você falou, para eu dar um recado, pensei nisso, que é, para você, não seguir, a manada, para você, não seguir, o que é trivial, o que é, porque, se você segue, o que todo mundo, está falando, o que, eu não gosto de usar esse termo, que a sociedade, impõe, né, porque eu acho que a sociedade, não impõe nada, né, as pessoas que, que te pressionam, talvez, as pessoas que te amam, inclusive, principalmente, essas pessoas, não deixem, que elas façam escolha, por você, não deixem, que, elas decidam, sobre a sua vida, né, igual, uma vez que eu fazia, eu fiz cursinho, para fazer vestibular, e a menina falou, não sei o que eu faço, porque minha mãe, quer que eu faça medicina, meu pai, quer que eu faça direito, eu fui, cara, como, nessa época, eu já tinha noção, do que era, escolher as coisas, né, então, é, não deixe, que as pessoas, te pressionam, e, e, joguem areia, no seu sonho, por mais que seja, louco, o que você quer, por mais que seja, totalmente, fora do padrão, e se for, melhor ainda, vai atrás, planeje bem, tenha consciência, do que você está fazendo, também, não vai na loucura total, por mais que sua ideia, seja louca, é, entra nela, com, é, com, de cabeça, com energia, e, com muita consciência, no sentido, de que, não, não deve ser feito, de qualquer jeito, né, você precisa, investir também, é, na ideia, né, quando eu falo, pra você não seguir, a cabeça dos outros, e, e, pela sua cabeça, e seguir os seus planos, né, eu não posso falar, seus sonhos mais, porque, eu escutei uma frase, de que, eu não tenho sonhos, eu tenho planos, né, então, eu nem, nem falo mais sonho, falo seus planos mesmo, siga aquilo que está no seu coração, siga o que você quer, e dê energia praquilo, né, só porque eu estou falando aqui, que vai dar certo, não quer dizer, que vai dar certo, fazendo de qualquer jeito, você precisa, e, só porque eu falei, que não precisa fazer faculdade, não quer dizer, que você não precisa estudar, estude, a sua loucura aí, entre com bastante consciência, né, e, e, determinação, que vai dar certo, não, vá, pela manada, principalmente, pelas pessoas que te amam, que, por exemplo, são seus pais, que são pessoas que são, totalmente, é, totalmente, influenciáveis, autoridade na sua vida, são autoridades na sua vida, né, são pessoas que, que você respeita muito, que você tem uma dificuldade enorme, de ir contra, mas, é, eu sei que as pessoas te amam, elas querem o melhor pra você, mas elas fazem isso, porque elas têm medo, de dar errado, do seu, dos seus planos, darem errado, elas querem te proteger, e elas não estão dentro da sua cabeça, elas não sabem, elas não acreditam, do jeito que você acredita, né, por mais que tenham, tenham familiares também, que, que são, são pessoas fantásticas, que apoiam, mesmo não entendendo direito, e é, é assim que eu pretendo ser com a minha filha, né, eu tenho uma filha de, de 10 anos, e é assim, eu vou fazer de tudo, pra tentar, entender, a cabeça dela, e, e de qualquer forma, se eu não entender, eu vou, praticar o era, que é, é, entender, que eu não posso mudar, a cabeça dela, respeitar, né, porque eu não, não tô na, não tô na vida dela, não sou ela, eu sou o pai dela, não decido por ela, e aceitar, você tem que aceitar, então, é, eu vou praticar o era, com a minha filha, e se os, as pessoas que estão à sua volta, não praticam o era com você, também, não, não bata de frente, mas, procure seguir os seus sonhos, não desista dele, não desista, falei sonhos, não desista dos seus planos, não desista da, da sua luta, vai, e, com energia, com planejamento, com consciência, estuda, em cima daquilo, pra, pra ter menos erros, e, vai, e vai, e segue os seus planos, que, quero falar sonho toda hora, segue seus sonhos, cara, e, faça os seus sonhos virarem, sua realidade, né, Dreams to Realty, é isso aí, é isso aí, é isso aí, gratidão a você que ficou até aqui, assistindo esse videocast todo, muito obrigado, gratidão eterna, por isso, a gente vai trazer mais pessoas aí, trazer, claro, mais vídeos no canal, né, parar de ficar enrolando, de trazer, agradecer você, irmão, esqueci de falar, meu Instagram, Igor Janot, Instagram dele é, vou deixar aqui abaixo também o link, Igor Janot, com dois N e dois T, e dois T, exatamente, gratidão eterna, falou pessoal, tchau, um abraço, até mais, valeu, tchau, e o mais lindo está na tela, e o mais lindo está na tela,